Apago ou não apago foto de ex? Esse foi um vídeo que eu fiz, ele foi muito polêmico e eu vim te pedir desculpas. A minha intenção foi trazer uma reflexão em relação a algumas atitudes que acabam se tornando possessivas de controle diante da outra pessoa, que muitas vezes enfraquecida, vai pagar qualquer preço para manter aquela conexão, mas isso já pode ser uma bandeira vermelha para outras coisas que vão vir na sequência e adoecer essa relação. O meu erro foi não ter deixado isso claro, isso está errado, esse comportamento de possessão. Agora, o que é certo, o que é errado na sua vida, no seu relacionamento, se você quer apagar, se você se sente melhor com o outro apagando, eu não tenho o direito de julgar. E essa não era a reflexão. Eu falhei nesse sentido e eu precisava deixar claro que uma comunicação não violenta, a gente pode chegar num acordo. Nunca, de forma alguma, a minha pretensão é trazer circunstâncias aqui que gerem desconforto. Muitas vezes aquilo que gera desconforto na gente é porque a gente ainda está resistente, é alguma forma ainda de sombra com a qual a gente precisa trabalhar, né? Eu sinto muito e espero de coração que você entenda que a minha real reflexão foi para que onde há controle, há uma prisão. E onde há uma prisão, existe um prisioneiro.